Olha um faccionado chamado Ricardo Almeida foi preso pela morte de um jovem que se chamava Francisco Arianda Silva. O rapaz estava saindo de casa quando o Ricardo Almeida passou numa moto junto com o comparsa, meteu bala no jovem. A polícia acredita que o rapaz tenha sido confundido e morto por engano, meu Deus do céu. Eita rapaz, tem a matéria? Tem? Mostra aí. A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia de Homicídios de Itimon, conseguiu prender um homem conhecido como Ricardo Almeida, de 28 anos. Ele é o principal suspeito de ter efetuado um disparo de arma de fogo que terminou tirando a vida de um jovem no bairro Cidade Nova 1, aqui na cidade de Itimon. O adolescente, a vítima, no caso Francisco Adrian, ele passava na rua, havia ido num comércio próximo à casa da mãe para comprar um lanche para almoçar. No retorno para casa, ele foi abordado por dois indivíduos numa motocicleta branca. A garupa da moto desceu da moto e efetuou os disparos contra a vítima. Em seguida, subtraiu os objetos da vítima ao celular e uma pequena quantia em dinheiro. As imagens do circuito de segurança chegaram a registrar o momento em que a vítima, Francisco Ariane Silva de Maria, foi morto. O crime aconteceu no dia 1º de junho. Foi relatado que na fuga, essa dupla, que foi autor do crime, teria passado gesticulando o numeral 4, em alusão à facção bonde dos 40. A gente já de pronto conseguiu fazer a coleta de imagens no local e identificamos a motocicleta utilizada no crime e verificamos que essa moto havia sido apreendida cerca de 4 dias após a prática desse homicídio. Na ocasião da apreensão dessa moto, haviam vindo para a central de flagrantes dois adultos e um menor, os três ligados à facção bonde dos 40. O piloto foi identificado como um adolescente, um adolescente já problemático, com passagens. Foi verificado que o adulto era foragido do sistema prisional, o adulto que teria efetuado os disparos. O Francisco Ádria não tinha passagem criminal. A família relata que era um menino que estudava e, inclusive, trabalhava sempre que podia, ajudando o padrasto como ajudante de pedreiro, para poder ter o dinheirinho dele ali no final do dia, no final de semana. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.